A Polícia Militar de Minas Gerais vai começar a utilizar câmeras operacionais portáteis nas fardas dos agentes nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo atual secretário-geral do Estado e vice-governador eleito, Matheus Simões, durante a segunda edição da Feira de Inovação Tecnológica na Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte. 1.040 equipamentos foram adquiridos e foram entregues à instituição em outubro e serão implementados no mês de dezembro. A expectativa do governo é que essa medida seja iniciada no próximo dia 8. Desta forma, mais de 4 mil policiais de todas as regiões do Estado farão uso da tecnologia em turnos alternados. O investimento inicial feito pelo Estado de Minas é de R$ 2,4 milhões e contempla, além da aquisição das 1.040 câmeras, 65 unidades de docas para fazer o download das imagens das câmeras e a recarga dos equipamentos. Além disso, foram adquiridas também 1.040 pistolas de impulso elétrico, instrumentos de menor potencial ofensivo para auxiliar os militares em ações de defesa pessoal e de imobilização de suspeitos. As 19 regiões da Polícia Militar de Minas Gerais receberão as câmeras com acesso à internet capazes de filmar, fotografar, transmitir em tempo real e oferecer a localização dos policiais por georreferenciamento. De acordo com a Polícia Militar, o equipamento será uma ferramenta que vai complementar a atuação do policial para que seja prestado um serviço de qualidade à população, além da transparência e da legitimidade que as imagens proporcionarão. O governo estadual também revelou que em 2023 pretende investir mais recursos para aumentar o número de câmeras e abranger um número maior de militares, visto que esta é uma iniciativa que já se mostrou muito eficaz no combate ao crime e na queda do número de homicídios, tanto de militares quanto de suspeitos, nos estados onde a prática já foi adotada.